A gente está especializando cada vez mais em cães de serviço para cadeirantes e para crianças autistas. A criança anda conectada ao cão e segurando uma alça. E uma das principais coisas que a gente treina é fuga. E como que a gente faz isso? No momento que a criança solta a alça e corre, o cão deita, a criança percebe que ela não consegue ir para lugar algum sem o cão. Só que a gente precisa ter certeza absoluta de que esse cão vai ancorar. Porque boa parte dos locais que vai estar acontecendo é na rua. Isso significa que se o cão não fizer o trabalho dele, a criança pode parar debaixo de um caminhão. E dentro desse processo está exatamente a socialização. A gente faz uma seleção genética, escolhe os pais, escolhe o filhote na ninhada. Esse filhote passa um ano numa família socializadora, volta para a gente treinar. A gente leva de quatro a seis meses para treinar toda a parte de obediência e comportamentos específicos. Depois faz a formação de dupla por mais dois meses e aí depois faz o acompanhamento do resto da vida. O cão vai ser entregue para a pessoa entre um ano e meio a dois anos.